Você sabia que a Estrada Velha de Sabaúna receberá o asfalto novo? A Prefeitura de Mojo das Cruz divulgou nesta semana que a estrada que liga o bairro de Sabaúna a César de Souza receberá uma nova pavimentação. A obra está sendo feita por uma parceria entre a Prefeitura e o DER, do Governo do Estado. Ainda não há previsão para a conclusão, mas você pode acompanhar todas as notícias no nosso site e nas suas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto